No Distrito Federal um homem está foragido, ele espancou a própria mulher grávida de 4 meses e não foi a primeira vez não, viu? Ela inclusive já perdeu um bebê por causa das agressões dele, mas continua com esse... Rapaz, agora, olha que beleza, olha que homem lord, olha que coisa linda de casar Bota lá a cara dele, bota lá, olha que homem lord Moço do meu Brasil, está à disposição, solteiro, olha aí, olha aí Quem quer apanhar? Lucas Mobile Lucas Mobile O que é que essa moça ainda estava fazendo com essa coisa? Pela cara, queima ou não queima? Queima! Está foragido, atenção, atenção Brasília, atenção adjacências É bravo, viu? Só bate em mulher, homem fique tranquilo que ele não tem coragem não Só bate em mulher Pelo corte de cabelo e a sobrancelha, queima ou não queima? Pela! Vagabundo Mas sabe o que é isso, senhoras e senhores? Eu falei logo no início do programa É a geração sem pai Se essa moça, se essa moça tem um pai Ele não faria, ele pensaria duas vezes em bater na filha dos outros Concordam comigo? Né? Mas como não tem pai, acho que a irmã da sogra Eu chego na cara da sogra, pinto e... Aí dá até na sogra, se brincar Dá até na sogra Quando tem um pai Porque tu imagina, imagina eu Saber alguém chegar O Wallace O Tami O Siqueiro, eu não queria dizer não O Samurai, o Zé Reza Mas não desse vagabundo Ele está dando na tua filha E a tua filha não quer dizer nada Eu disse Como? Minha filha Que eu vi os dentinhos crescendo Que eu corria na farmácia de madrugada Para buscar remédio da febre dela E eu, pai Ele está dando Eu nunca dei nada Ele está dando agora Ele A menina que eu fui comprar fralda Fiado Que não tinha dinheiro Fralda descartável Madrugada na farmácia Embaixo de chuva numa moto E... Pra minha filha Ele está dando nela Ô rapaz Ô rapaz Eu vou convidar ele Eu vou adotá-lo É? Eu vou adotá-lo Eu vou adotá-lo Eu ia buscá-lo É no inferno Eu ia buscá-lo Eu amarrava os ovos dele Sabe? Eu ia puxar ele da estrada Cabra safado Cheirado Se eu fumo uma maconha Dá bexiga Está devendo traficante Ei Ganhou na mega Viu, lindo? A gente vai achar ou não vai? Vai! Daqui pra sexta-feira A polícia de Brasília Vai me mostrar a cara dele Ele é o gemado Ele vai estar assim, ó Agora, mulher Pelo amor de Deus Tu não vai perdoar ele de novo, não, né? Porque homem nenhum presta Começar por mim Eu sou honesto Por isso que eu odeio o homem Não vá nessa onda Que se ele mandar flores Um ursinho Chocolate Não vá na onda, não E não tente enganar seus pais, não Dizendo assim Mamãe Ele mudou Mamãe 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 Mamãe, ele mudou Mudou merda nenhuma, rapaz Que mudou nada O homem nasce ruim Ele morre ruim Já dizia um grande poeta baiano O Washington Com o padre Washington Repita comigo Pau que nasce torto Menina que requebra Na cabeça do meu pai Solta de um pai Solta de um pai Pra pegar esse filho da rapa Dá-lhe uma pausada Ei, meia hora de cabo de aço Meia hora Meio metro Eu encroquei, foi as horas Meio metro de cabo de aço Meio metro de cabo de aço Uma hora com ele Uma hora Isso virava homem Uma hora virava homem Uma hora De cacete De pau Ele pedia alguma coisa Que aguinha Vai daqui Cala a boca Samurai Pronto Ei Aqui é o remédio Pra gênero safado Pra gênero safado Luízes Luízes Lá em Surubim Pernambuco Advogado Casado com a minha filha Polícia Federal Luízes Mexeu com a minha filha Eu lhe rasgo no chicote Aqui no cabo de aço Aqui ó Viviana, minha filha Linda Me deu uma neta Tá Na pessoa Deu nela Meio metro de cabo de aço Resolve ou não resolve? Resolve Isso é um santo remédio Ó, é Vende em qualquer farmácia Viu?